O mês de março foi bem movimentado com ótimos lançamentos exclusivos vindo para o Nintendo Switch. E agora que o mês já se encerrou, apresenta a vocês a lista do pior ao melhor lançamento de março de 2022 para o Nintendo Switch, segundo pontuação dos avaliadores do site Metacritic. Sexto lugar, Chocobo GP. Segundo a crítica, é possível que Chocobo GP possa se tornar um respeitável jogo de kart no futuro. E a versão Free to Play significa que todos podem experimentá-lo sem precisar gastar dinheiro. Do jeito que está, o jogo precisa de trabalho, pois o produto atual simplesmente não é divertido. As magias e habilidades precisam ser melhoradas e as faixas precisam ser refeitas ou substituídas. Não há escassez de jogo de kart no mercado, especialmente no Nintendo Switch. E existem alternativas muito melhores disponíveis agora do que Chocobo GP em seu estado atual. No entanto, é difícil ficar bravo com o Chocobo GP, mesmo quando você é atingido pelo que parece ser uma interminável enxurrada de magia. O jogo é muito brilhante e alegre, e obviamente sua compra vai depender se você é fã de Chocobos. E ocupando o sexto lugar na nossa lista, Chocobo GP recebe a nota de 64 pelos avaliadores do site Metacritic. Quinto lugar, Phantom Break Omnia. Segundo a crítica, se você é um fã de jogos de luta, provavelmente não conseguirá ignorar os controles flutuantes, o fluxo do jogo solto e a mecânica frágil. Está faltando qualidade de vida básica, e todas essas coisas se somam. Se você está procurando uma introdução sólida aos jogos de luta e gosta de anime, provavelmente encontrará pelo menos algum valor aqui. Existem outros jogos de luta introdutórios muito melhores que oferecem um fluxo de jogo mais suave e melhor espetáculo para jogadores, e provavelmente mais baratos. A mecânica simplificada não é inerentemente uma falha, mas Phantom Break Omnia comete o erro fatal de simplificar demais. Apesar de ser melhorável em vários aspectos, é um jogo muito divertido, adequado para qualquer fã do gênero. E ocupando o quinto lugar de nossa lista, Phantom Break Omnia recebeu nota 66 pelos avaliadores do Metacritic. Quarto lugar, Rune Factor 5. Conforme a avaliação dos críticos, ao projetar um simulador de fazenda, há uma linha entre a rotina tranquila e aconchegante e o tédio. Rune Factor 5 aterrissa diretamente no último. O combate ocasionalmente agradável não pode compensar os controles agrícolas não confiáveis, a música repetitiva, o desempenho ruim, os visuais feios e o mundo sem vida. Uma ou duas dessas definições poderiam ter sido perdoadas se fosse um mundo que valesse a pena mergulhar, mas simplesmente não é. Um jogo tão cheio quanto Rune Factor 5 corre o risco de ser esmagador, mas cada faceta funciona em conjunto com as outras tão perfeitamente que borra as linhas entre onde um elemento termina e o outro começa. Ele espaça o loop infinito de jogabilidade dos simps agrícolas com o simples, mas agradável, rastreamento de masmorras e lançamentos em um elemento cativante de personagens para uma boa medida. Apesar de o jogo ser cheio, é provável que você não consiga o suficiente, pois sua natureza arrebatadora sempre leva a outra coisa para você fazer. Depois de se instalar na Rune Factor 5, você estará nela por um longo tempo. E ocupando o quarto lugar de nossa lista, Rune Factor 5 recebe nota de 69 pelo Metacritic. Terceiro lugar, Far Changed Times. Os críticos descrevem o jogo como sendo uma sequência sugestiva, mas um pouco quieta demais, que segue o caminho do apelo único de Far Lone Sails e estende sua mecânica de jogo simples. Far Changed Times é uma viagem carregada de emoção que revela a emoção de explorar o desconhecido, provando que a jornada é mais importante que o destino. Cuidadosamente trabalhada e belamente apresentada, esta é uma experiência essencial para os jogadores. E ocupando o terceiro lugar de nossa lista, Far Changed Times recebe nota de 78 pelos avaliadores do Metacritic. Segundo lugar, Persona 4 Arena Ultimax. Os avaliadores desse jogo disseram que Persona 4 Arena Ultimax pode não ser um jogo de Persona que todos esperavam no Switch, mas certamente não estamos reclamando. O game oferece um sistema de combate 2D acessível, mas incrivelmente profundo. O modo RPG Lite, que garante que os jogadores solos terão muito o que fazer, e tudo isso é apresentado na assinatura do Art System Works, e no impressionante estilo de arte desenhada à mão. Embora o modo de história seja um tédio completo, e não haja código de rede de reversão nesta versão, acharam que o jogo no Switch ainda vale o seu tempo. Embora se você for jogar online, provavelmente desejará investigar o jogo em outras plataformas primeiro. E ocupando o segundo lugar na nossa lista, Persona 4 Arena Ultimax recebeu nota de 82 pelo Metacritic. Segundo lugar, Triangus Strategy. Ficando também em segundo lugar, Triangus Strategy oferece táticas inteligentes, mas as batalhas ficam em segundo plano em relação à sua tradição política maçante. Triangus Strategy é o único em sua história extensa, e seu sucesso só é solidificado por um excelente sistema de combate, que torna as batalhas tão intensas quanto intimidantes. Com um conhecimento profundo e uma abordagem geral, madura para um gênero muitas vezes emburrado, Triangus Strategy é o sonho dos fãs de RPG. E também ocupando o segundo lugar, Triangus Strategy recebeu nota de 82 pelos avaliadores do Metacritic. Primeiro lugar, Curb and the Forgotten Land. O que está aqui é divertido e é nintento, e há co-op para famílias ou amigos, mas é tudo tão incrivelmente leve e com total apreço e amor por coisas como Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3 e Yoshi's Crafty Vault. Não há desafio fora de 100% de coleção de itens e em vencer os tempos de Triangus Vault. O resto é simplesmente moleza, e infelizmente todos os malvados awoofs do jogo não podem me fazer pensar o contrário. Curb and the Forgotten Land é ótimo e não pode ser esquecido por fãs do gênero de plataformas, que traz a série com sucesso para o reino 3D. Curb finalmente continua tão charmoso como sempre, e esta nova aventura pode proporcionar horas de alegria sem esforço. E ocupando nosso primeiro lugar, Curb and the Forgotten Land recebeu nota de 85 pelos avaliadores do Metacritic. Mas e você? Qual desses jogos você teve a oportunidade de jogar? Você concorda com essas pontuações? Deixe aqui nos comentários que eu quero conhecer a sua resposta. Ah, e não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Para o próximo Minuto Divertido Games, tchau pessoal!